Mora Jesus, aleluia Virei Jesus, voltando sobre as nuvens E esplendor e glória eu verei E vendo aqui o meu lado tão distante Eu creio nele e vejo pela fé Virei Jesus, pois tenho esperança Viver o dia da ressurreição O dia em que os salvos triunfantes Vão receber o eterno galardão Virei Jesus, sentado no seu trono Vão ter o trono para ajudar Que nações eu quero ouvir Chamando o meu nome Pra eu possuir a mais bela mansão Virei Jesus, pois tenho esperança O dia em que os salvos triunfantes Vão receber o eterno galardão O dia em que os salvos triunfantes Vão receber o eterno galardão O dia em que os salvos triunfantes Vão receber o eterno galardão Vão receber o eterno galardão O eterno galardão O eterno galardão Glória a Deus Glória a Deus Este é o lugar Onde a gente deve dar glória a Jesus E aleluia E esta igreja nunca pode perder Essa característica Amém? Eu fui criado nesta igreja De longe, nos círculos de oração A gente via, ouvia As cachoeiras De clamor De lágrima De oração Mas esta cachoeira ainda continua Glorificada Ou seja Beira, Baixura e Becanda La Márcia Ainda continua nesta igreja As palmas não podem substituir Estas glórias e aleluias E línguas, irmão Fale em línguas Quando sentir a presença do Senhor Seja renovado na presença de Deus Essa é a característica desta igreja Por isso é a igreja pentecostal Amém, irmãos? Glória a Deus Não pode perder Nós estaremos derrotados Se um dia perder essa característica Eu sou pentecostal também Eu não sou menino nem fanático Mas sou pentecostal Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Aleluia